Boa noite irmãos, boa noite a todos, estamos aqui direto do estúdio da igreja em Campinas estamos aqui para falar da série de mensagens conhecendo a vontade de Deus hoje você que está acompanhando aí pelo canal do youtube pode dar um like aí se você não é inscrito você pode se inscrever também na descrição aí do canal tem as mensagens anteriores que foram liberadas a respeito dessa série conhecendo a vontade de Deus hoje e hoje estamos aqui mais uma vez para estar ministrando a palavra de Deus a base que nós estamos usando são os capítulos 14, 15, 16 e 17 do evangelho de João especialmente nós já vimos o capítulo 14, vimos também o capítulo 15 e hoje eu vou dar início ao capítulo 16 eu vou estar iniciando aqui com uma oração Senhor Jesus, muito obrigado Senhor pela tua presença obrigado pela tua palavra ó Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de ti Senhor, nós abrimos o nosso coração e nós confessamos que nós precisamos do Senhor precisamos da tua luz precisamos do teu espírito precisamos da tua vida Senhor Jesus, nos abençoa Senhor com a tua palavra ó Senhor Jesus nos abençoa também com a audiência ó dos irmãos, ó dos ouvintes ó Senhor Jesus nós te amamos louvado seja o Senhor então, como eu disse, nós já vimos várias mensagens a respeito do capítulo 14 e também do capítulo 15 e especialmente hoje eu vou dar início ao capítulo 16 do evangelho de João esse capítulo 16 ele é um capítulo assim bem peculiar é um capítulo assim bem especial praticamente o nosso Senhor Jesus Cristo ele não fala nada de novo, né? no capítulo 16 muitos, muitas, muitos princípios muitas palavras o Senhor já tinha falado antes no capítulo 14, no capítulo 15 e quando nós lemos o capítulo 16 do evangelho de João nós percebemos que parece que o Senhor Jesus ele está repetindo algumas coisas que ele já tinha falado então, na verdade, o Senhor ele está repetindo mas ele usa uma terminologia um pouco diferente então, os princípios que ele usa no capítulo 16 são os mesmos princípios que ele usou no capítulo 15 no capítulo 14 mas a terminologia ali é um pouco diferente antes de entrar propriamente no capítulo 16 eu vou dar uma repassada, né? no capítulo 14 e também no capítulo 15 destacando três itens três pontos muito importantes porque para nós compreendermos o capítulo 16 nós precisamos estar claros a respeito do capítulo 14 e também do capítulo 15 então, eu vou estar enfatizando três pontos muito importantes que nós já vimos aqui nesses capítulos se você está entrando pela primeira vez se você está ouvindo a mensagem pela primeira vez na descrição aí do canal tem as mensagens anteriores Conhecendo a Vontade de Deus Hoje essa série você pode também depois estar ouvindo essas mensagens para você poder estar se inteirando aí daquilo que Deus está falando para nós louvado seja o Senhor então, o Evangelho de João, irmãos ele tem 21 capítulos então, do capítulo 1 até o capítulo 13 a ênfase está na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo essa vinda está implícita a encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo então, em João capítulo 1 versículo 1 diz assim no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus o versículo 14 diz assim e o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória glória como do unigênito do Pai então, nós vemos aqui no início do Evangelho de João nós vemos a encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo o verbo se fez carne e ele passou a habitar entre nós entre os homens em Lucas capítulo 7 o versículo 16 diz assim todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus dizendo grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo então, nós vemos aqui por essa passagem que na verdade a encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo é a vinda de Deus entre os homens é o habitar de Deus entre os homens por meio da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo então, do capítulo 1 até o capítulo 13 do Evangelho de João nós vemos que a ênfase está na vinda está na encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo no que diz respeito à encarnação nós precisamos enfatizar que o nosso Senhor Jesus Cristo irmãos ele não teve pecado ele não pecou ele também não tinha a natureza pecaminosa ele tinha a natureza humana ele se fez homem mas ele não tinha a natureza do pecado e por conta disso também em nenhum momento na sua vida aqui na Terra ele teve algum ato pecaminoso então isso nós precisamos assim enfatizar e também estar claros a respeito disso que o nosso Senhor Jesus Cristo ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo ele nasceu de uma Virgem Maria mas ele viveu ele teve uma vida sem pecado e a sua natureza também a sua natureza humana era uma natureza pura sem pecado então o início do Evangelho de João do capítulo 1 até o capítulo 13 nós vemos que a ênfase está na encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo a partir do capítulo 13 do Evangelho de João o versículo 1 diz assim ora antes da festa da Páscoa sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai tendo amado os seus que estavam no mundo amou-os até o fim então aqui é o momento que o nosso Senhor Jesus Cristo reúne os discípulos ali na ceia que antecede ali a sua crucificação e aqui o apóstolo João ele registra ele deixa bem claro para nós enfatizando o seguinte sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai então do capítulo 1 até o capítulo 13 do Evangelho de João a ênfase está na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo na encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo mas a partir do capítulo 13 especialmente o capítulo 14 nós vemos que Jesus ele sabia que chegou o momento dele passar deste mundo para o Pai o versículo 3 continua dizendo assim sabendo este que o Pai tudo confiara as suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus então a partir do capítulo 13 a ênfase está na ida do nosso Senhor Jesus Cristo a volta dele para o Pai o capítulo 14 o versículo 1 diz assim não se turbe o vosso coração credes em Deus crede também em mim dois olha só irmãos na casa de meu Pai há muitas moradas se assim não fora eu vou lhe teria dito pois vou preparar-vos lugar então a ênfase a partir do capítulo 14 está na ida do nosso Senhor Jesus Cristo o versículo 3 diz assim e quando eu for e vos preparar lugar voltarei e vos receberei para mim mesmo para que onde eu estou estejais vós também então nós vemos que a ênfase está na ida do nosso Senhor Jesus Cristo e nós já vimos nas mensagens anteriores que essa ida do nosso Senhor Jesus Cristo está relacionada irmãos com a sua morte então o nosso Senhor Jesus Cristo ele iria por meio da sua morte e voltaria por meio da sua ressurreição ainda no capítulo 14 o versículo 17 diz assim o espírito da verdade o espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós o versículo 18 diz assim não vos deixarei não vos deixarei órfãos voltarei para vós outros então nós vemos que o Senhor Jesus Cristo ele iria mas ele voltaria em ressurreição e aqui fala que o nosso Senhor Jesus Cristo o versículo 18 ele diz que ele voltaria para vós outros continuando o versículo 21 diz assim aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama e aquele que me ama será amado por meu Pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele versículo 23 respondeu Jesus se alguém me ama guardará a minha palavra e meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada então fica claro para nós a respeito da ida do nosso Senhor Jesus Cristo através da sua morte e da sua vinda por meio da sua ressurreição então louvado seja o Senhor esse primeiro ponto irmãos ele é muito importante para nós podermos compreender o significado do capítulo 16 do Evangelho de João então essa ênfase precisa ficar bem assim frisada para nós a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo a respeito da sua encarnação a respeito da sua ida que é através da sua morte e a respeito também da sua vinda que está relacionado com a sua ressurreição então esse primeiro ponto é muito importante o segundo ponto que eu quero destacar irmãos eu vou estar lendo aqui alguns versículos para nós poder compreender João capítulo 7 o Evangelho de João capítulo 7 o versículo 37 diz assim no último dia o grande dia da festa levantou-se Jesus e exclamou se alguém tem sede venha a mim e beba quem crer em mim como diz a escritura do seu interior fluirão rios de água viva 39 isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem pois o Espírito até aquele momento não fora dado porque Jesus não havia sido ainda glorificado o segundo ponto importante irmãos que é mencionado no capítulo 14 no capítulo 15 é a respeito do Espírito então Jesus ele permaneceu um tempo aqui com os discípulos ele em pessoa como um ser humano comendo bebendo trabalhando cumprindo ali o seu ministério mas chegou um momento que ele precisava ser crucificado ele precisava ser morto e no terceiro dia ele ressuscitaria então nesse terceiro dia quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou aqui o Evangelho de João capítulo 7 versículo 39 ele o nosso Senhor Jesus Cristo ele menciona algo ele fala do Espírito que até aquele momento não fora dado então na verdade o nosso Senhor Jesus Cristo ele estava se referindo a ele mesmo ele seria crucificado ele seria morto no terceiro dia ele ressuscitaria e ele voltaria para os discípulos mas ele não voltaria mais como em pessoa como ele veio da primeira vez ele retornaria como o Espírito ou seja ele retornaria em outra forma então esse segundo ponto nós precisamos estar claros também nós precisamos conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo segundo a carne como é registrado em Mateus Marcos e Lucas mas nós precisamos também conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo em ressurreição segundo o Espírito esse Espírito no Evangelho de João é retratado como aqui fala do o Espírito no versículo 39 nós vemos também que no capítulo 14, 15, 16, 17 é retratado como o Consolador o Espírito da Verdade o Espírito Santo então isso nós precisamos estar claros também em João capítulo 14 diz assim e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador a fim de que esteja para sempre convosco então nosso Senhor Jesus Cristo diz que ele rogaria ao Pai e o Pai daria o outro Consolador a fim de que estivesse para sempre conosco então é interessante que o Senhor Jesus ele estava em pessoa mas ele fala que ele iria fazer uma oração ele iria rogar ele iria pedir ao Pai e o Pai enviaria o outro Consolador o versículo 17 diz assim que esse Consolador na verdade é o Espírito da Verdade ele fala assim o Espírito da Verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós então naquele momento era o próprio Senhor Jesus Cristo em pessoa mas ele rogaria o Pai e em determinado momento o Pai enviaria o outro Consolador o Espírito da Verdade então nós precisamos conhecer irmãos não só o nosso Senhor Jesus Cristo em carne em pessoa como é retratado nos Evangelhos mas nós precisamos conhecer também o nosso Senhor Jesus Cristo como é retratado aqui no Evangelho de João como o outro Consolador como o Espírito da Verdade como o Espírito Santo como o Espírito aqui em João capítulo 20 o versículo 22 essa palavra que o Senhor menciona no capítulo 14 dizendo que ele voltaria e que ele estaria para sempre com os discípulos no versículo 22 do capítulo 20 de João essa promessa ela é cumprida no versículo 21 diz assim disse-lhes pois Jesus outra vez paz seja convosco assim como o Pai me enviou eu também vos envio 22 e havendo dito isso soprou sobre eles e disse-lhes recebei o Espírito Santo então nós vemos aqui irmãos que em ressurreição o Senhor Jesus Cristo voltou ele voltou como o Espírito ele voltou como o Espírito Santo e ele soprou-se para dentro dos discípulos louvado seja o Senhor por isso 1 Coríntios 15 45 reforça esse ponto ainda para nós diz assim 1 Coríntios capítulo 15 versículo 45 pois assim está escrito o primeiro homem Adão foi feito alma vivente o último Adão porém é Espírito vivificante então nós vemos aqui que o nosso Senhor Jesus Cristo irmãos como esse último Adão ele se tornou ele tornou-se o Espírito vivificante o Espírito que dá vida ainda em 2 Coríntios capítulo 3 versículo 17 diz assim ora o Senhor é o Espírito então fica bem claro para nós irmãos que o nosso Senhor Jesus Cristo em ressurreição ele teve o seu corpo glorificado como fala Filipenses capítulo 3 versículo 20 e 21 ele teve o seu corpo né o seu corpo foi transfigurado foi glorificado e em ressurreição o nosso Senhor Jesus Cristo ele se tornou o Espírito então 2 Coríntios capítulo 3 o versículo 17 diz assim ora o Senhor é o Espírito e onde está o Espírito do Senhor aí há liberdade então graças a Deus irmãos hoje o nosso Senhor Jesus Cristo ele já ressuscitou ele já se tornou o Espírito e hoje ele está dentro de nós assim como naquele dia ele esteve ele se insufrou ele entrou né para dentro dos discípulos hoje ele está dentro de cada um de nós todos aqueles irmãos que invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo todos aqueles que crê na morte na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo né crê nessa obra redentora que o Senhor realizou por nós irmãos esse Espírito ele entra para dentro do nosso Espírito ele entra para dentro do seu Espírito então hoje nós precisamos irmãos conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo como o outro Consolador como esse Espírito da Verdade como o Espírito Santo como o Espírito que nem menciona aqui em 2 Coríntios capítulo 3 versículo 17 então esse outro ponto nós precisamos estar claros para nós podermos entender também a respeito do capítulo 16 do Evangelho de João em Romanos capítulo 8 a partir do versículo 9 diz assim vós porém não estáis na carne mas no Espírito se de fato o Espírito de Deus habita em vós então o objetivo irmãos de o nosso Senhor Jesus Cristo ter morrido ter ressuscitado ter se tornado o Espírito o objetivo dele é fazer morada em nós é habitar em nós aqui ele fala assim vós porém não estáis na carne mas no Espírito se de fato o Espírito de Deus habita em nós então é um fato se eu crie se eu creio o Espírito de Deus irmãos ele habita em mim se você crer se você invoca o nome do Senhor se você crer pode ter certeza que é um fato o Espírito de Deus habita no seu Espírito continuando ele diz assim e se alguém não tem o Espírito de Cristo esse tal não é dele 10 se porém Cristo está em vós então quem é que está em nós é o Espírito ou é Cristo é o mesmo irmãos o Cristo está em nós o Espírito de Deus está em nós ele fala assim se porém Cristo está em vós o corpo na verdade está morto por causa do pecado mas o Espírito é vida por causa da justiça versículo 11 se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos então a ênfase aqui a ênfase aqui irmãos que eu quero dar é que o fato de o nosso Senhor Jesus Cristo ter se tornado o Espírito o objetivo é para que ele habitasse em nós o objetivo de Deus irmãos o objetivo do nosso Senhor Jesus Cristo o objetivo do o Espírito é fazer morada em nós é fazer morada no homem louvado seja o Senhor por isso se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vive e ficará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita então louvado seja o Senhor por isso primeiro ponto irmãos é a vinda do nosso Senhor a encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo o segundo ponto o nosso Senhor Jesus Cristo ele foi crucificado ele morreu ele se tornou o Espírito e hoje irmãos com o Espírito ele habita em nós louvado seja o Senhor por isso e o terceiro item que eu quero destacar aqui está no capítulo 14 vamos voltar lá para o capítulo 14 de João o versículo 23 diz assim irmãos respondeu Jesus se alguém me ama guardará a minha palavra e meu pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada então o terceiro item o terceiro ponto muito importante que precisa ser frisado que precisa ficar assim forte dentro de nós irmãos é a questão de o Senhor fazer morada em nós ele se tornou o Espírito e esse Espírito hoje habita em nós então o desejo de Deus irmãos sempre foi fazer morada no homem sempre foi morar no homem louvado seja o Senhor por isso em João 20 22 nós já lemos quando o Senhor Jesus Cristo ele entrou ele soprou-se ele insuflou-se para dentro dos discípulos na verdade irmãos ele estava ali fazendo morada dentro dos discípulos louvado seja o Senhor por isso graças a Deus então esses três pontos é bom eu frisei a importância desses pontos nós precisamos estar claros a respeito desses pontos depois o capítulo 15 nós vimos a mensagem da semana passada ele ele retrata o relacionamento a relação entre a videira e os ramos do capítulo capítulo 15 do versículo 1 ao versículo 11 fala dessa relação entre a videira e o ramos do capítulo 15 do versículo 12 ao 17 nós vemos a relação entre os ramos os ramos ali da videira e capítulo 15 do versículo 18 ao 27 nós vemos ali da separação da questão do mundo depois se você não ouviu essa mensagem está na descrição do canal você pode estar ouvindo a mensagem a respeito do capítulo 15 então esses três pontos é muito importante no final do capítulo 15 o versículo 26 diz assim João 15 26 quando porém vier o consolador que eu vos enviarei da parte do pai do pai o espírito da verdade que dele procede ele dará testemunho de mim o versículo 27 diz assim e vós também testemunhareis porque estáis comigo desde o princípio então no finalzinho do capítulo 15 irmãos o nosso senhor Jesus Cristo ele já dá um grande sinal ele já dá uma grande dica de qual será o assunto do capítulo 16 ele fala assim quando porém vier o consolador que eu vos enviarei então capítulo 16 irmãos o ponto chave o ponto principal a ênfase o centro do capítulo 16 é o outro consolador é o espírito da verdade é o espírito santo então nosso senhor Jesus Cristo ele começa a detalhar a respeito de qual seria a missão de qual seria a função o encargo desse outro consolador aqui no capítulo 16 o versículo 1 diz assim tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis eles vos expulsarão da sinagoga mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus 3 isto farão porque não conhecem o pai nem a mim ora estas coisas vos tenho dito para que quando a hora chegar vos recordeis de que eu vou-las disse não vou-las disse desde o princípio porque eu estava convosco então tinha muitas coisas que o nosso Senhor Jesus Cristo ele precisava revelar para os discípulos precisava falar para os discípulos mas em pessoa ali na pessoa dele em carne como ser humano não tinha como porque os discípulos eles não iam entender eles não iam compreender irmãos eles precisavam do outro consolador eles precisavam do espírito da verdade porque o espírito da verdade irmãos na verdade o espírito da realidade era esse que faria com que os discípulos compreendesse toda a realidade todas as questões que o nosso Senhor Jesus Cristo tinha para revelar para eles o versículo 5 diz assim mas agora vou para junto daquele que me enviou então novamente nós vemos aqui a ênfase do nosso Senhor Jesus Cristo se referindo a sua ida mas a ida do nosso Senhor Jesus Cristo era para que o consolador esse espírito da realidade viesse então ele fala assim mas agora vou para junto daquele que me enviou e nenhum de vós me pergunta para onde vais 6 pelo contrário porque vos tenho dito essas coisas a tristeza encheu o vosso coração pelo contrário porque vos tenho dito essas coisas a tristeza encheu o vosso coração o versículo 7 irmãos continua dizendo assim mas eu vos digo a verdade convém-vos que eu vá porque se eu não for o consolador não virá para vós outros se porém eu for eu vou enviarei então o versículo chave irmãos do capítulo 16 é esse versículo 7 eu vou ler novamente ele diz assim mas eu vos digo a verdade ou seja eu vos digo a realidade convém-vos que eu vá então nós vemos aqui a ida do nosso senhor Jesus Cristo por meio da sua morte porque se eu não for o consolador não virá então nós vemos que a ênfase do capítulo 16 irmãos é o outro consolador e ele complementa dizendo assim se eu não for o consolador não virá para vós outros se porém eu for eu vou enviarei aí depois no versículo 8 fala assim quando ele vier convencerá o mundo do pecado da justiça e do juízo do pecado porque não crê em mim da justiça porque vou para o pai e não me verei mais e não me vereis mais do juízo versículo 11 porque o príncipe deste mundo já está julgado então eu não vou compartilhar a respeito desses versículos eu vou deixar assim para a próxima mensagem mas o ponto principal que eu quero destacar aqui irmãos do capítulo 16 é que o Senhor ele é esse o outro consolador é esse paracleto é esse advogado que intercede por nós que está assim ao nosso lado está dentro de nós está fora de nós está nos ajudando está nos encorajando está nos motivando louvado seja o Senhor por isso e nós vemos aqui também nos versículos a partir do versículo 8 fala da questão da missão fala da obra desse espírito da verdade desse outro consolador então para nós compreendermos irmãos o capítulo 16 nós precisamos estar claros a respeito do capítulo 14 do capítulo 15 e de todo na verdade de todo o evangelho ali de João e eu creio que nas próximas mensagens esse assunto vai ser mais desenvolvido a respeito do outro consolador na verdade nós podemos ver que o nosso Senhor Jesus Cristo ele já mencionou antes a questão do outro consolador ele já mencionou a questão do espírito da verdade 14 e 16 nós já lemos ele fala eu rogarei o Pai e ele vos dará outro consolador o 14 e 17 ele fala do espírito da verdade o 14 e 26 ele fala mas o consolador o Espírito Santo então esses itens irmãos nós precisamos ficar claros louvado seja o Senhor por isso eu vou terminar aqui então com 2 Coríntios capítulo 15 capítulo 15 não 2 Coríntios capítulo 5 o versículo 15 diz assim e ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou versículo 16 assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne e se antes conhecemos a Cristo segundo a carne já agora não o conhecemos deste modo então daqui para frente irmãos nós precisamos conhecer não só o nosso Senhor Jesus Cristo segundo a carne mas conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo como o Espírito como o outro consolador como o Espírito Santo como o Espírito da verdade como aquele que habita em nós louvado seja o Senhor por isso vou estar encerrando aqui com uma oração ó Senhor Jesus muito obrigado Senhor pela tua palavra Senhor pela tua luz Senhor pela tua vida obrigado porque o Senhor é o outro consolador obrigado porque hoje o Senhor habita em nós o Senhor está em nós fazendo morada em nós ó Senhor Jesus obrigado também pela comunhão com os irmãos Senhor pela audiência pela presença de cada um louvado seja o Senhor Amém Amados irmãos e irmãs todo cristão precisa conhecer o que tem hoje no coração de Deus Paulo escreve que estava oculto dos séculos e das gerações se manifestou aos seus santos se não conhecermos a vontade dele não venceremos nesta série vamos explorar as profundezas de Deus juntos conhecendo a vontade de Deus hoje hoje amém 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 Amém.